E aí, meus queridos? Hoje eu vou falar sobre o filme Halloween, esse novo que saiu agora em 2018, dia 25. Vi falar também sobre o meu amor pela saga Halloween, que eu adoro desde muito tempo, desde muito cedo. E vamos lá, acho que primeiro eu vou falar sobre o Halloween no contexto. Isso eu acho. Eu não lembro de todos os filmes do John Carpenter, eu vi, mas eu não lembro porque eu vi ao longo da vida, faz tempo. E eu gosto bastante da psicologia, eu até falei no remake que eu tenho desse Halloween do John Carpenter vs. o Rob Zumbi. Falei das divergências dos dois e sobre os fãs, a diferença dos fãs dos dois. E, sei lá, eu gosto bastante do primeiro, porque a psicologia que ele usa de medo é bem legal, até porque eu fico pensando, poxa, em 1970, a diferença que era um filme de terror e ter aquela psicologia é legal, né? É bem interessante de se pensar assim. E do Rob Zumbi também, eu gosto muito, porque mostra, assim, o outro lado, o porquê que o meio corrompe o ser humano, que já tem uma predisposição e vira aquele psicopata que é o Mike Myers. Eu achei fantástico o jeito que ele introduziu, com as belas músicas que ele sempre bota. E com um elenco que é bom também, eu gosto muito dos filmes dele, sou suspeita pra falar. Mas, além disso, então, eu não sei, eu gosto muito da construção do Rob Zumbi sobre o Mike Myers, o jeito que ele é, que é uma coisa mais, parece, humanizada e, ao mesmo tempo, demoníaca, porque parece ele não ter sentimentos por nada, matar por matar, mas, ao mesmo tempo, ele ama a família ali, que é a mãe, a Laurie, né? Mas, enfim, agora vamos para o filme de 2018. Achei espetacular, é o primeiro filme do Halloween que eu fiquei com medo, de verdade, porque os outros, tá, mais ou menos, sabe? Assim, e eu achei, assim, fiquei com medo mesmo no cinema, vi ontem, consegui ir. Fiquei bem brava, porque fui no shopping, na estreia, não tinha o filme, eles tinham recebido com uma HD ruim, fiquei bem brava, e daí eu tive que, um dia depois, ver isso que eu estou esperando há muito tempo, que eu nem acredito que, depois de 40 anos, resolveram fazer. Claro, né, teve os remakes, mas estou falando, assim, em geral, bah, fiquei, assim, demais, muito bom. E tem vários youtubers falando, apesar da crítica, de verdade, ter falado bem dele, tem alguns youtubers falando mal. Mas, vamos à minha concepção do filme. Eu achei muito bom, achei totalmente real, assim, o papel da Jimmy Lee Curtis, porque, da Laurie, né? Porque, realmente, a pessoa vai ficar traumatizada, é impossível acontecer tudo aquilo, e a pessoa não ficar traumatizada, tipo, né, a pessoa tinha que ser como ela é. E vou dar spoilers, perdão, mas não muitos. Mas, tipo, como é que eu posso dizer, assim, eu acho que a construção da família, o que ela fez com a filha, que eu não vou entrar em detalhes pra não tirar a vontade de ver o filme, né? Apesar de ter algum spoiler. Assim, eu achei fantástico demais, sabe? Porque parece real, parece, assim, que é da vida real esse filme. E tudo que acontece, o psiquiatra, gente, é uma coisa, assim, psicologicamente muito forte. Dá uma ansiedade, um medo, uma coisa muito terrível, assim. Então, sério, assim, eles arrasaram, fizeram um filme muito legal. A trilha sonora, espetacular também, com aquela, o tema original do Halloween. Então, o que eu posso falar pra vocês, assim, que vale muito a pena ver. Que, assim, eu acho muito interessante e legal. Eles fazerem uma coisa assim, porque tem muita conexão, sabe? Quem é fã de verdade, olhou todos os filmes, percebe que em cada filme tem uma conexão com aquilo ali. Tanto com o original, quanto do Rob Zumbi, eles conseguiram fazer uma conexão. E isso eu achei, bah, pô, sabe? Como é que pode, assim? E reuniu todos os tipos de fãs. Ouvi também pessoas falando que esse filme não vai cativar todos os públicos, apenas aqueles que já gostam. Enfim, como é um filme de uma saga muito grande, eu acredito que o interessante mesmo é tu agradar os teus fãs, o teu público, do que agradar todo mundo, né? Porque também nunca dá pra agradar todo mundo. Sempre uma pessoa vai sair não gostando. Então, eu acho que eles acertaram em cheio. Eu acho que foi muito bom. E espero que eles continuem fazendo isso com os filmes de uma maneira positiva. E não como foi, apesar de eu gostar bastante, a franquia do Chuck, do filho do Chuck, a noiva do Chuck, virou uma palhaçada, né? Mas, apesar de ser legal, eu gosto também. Mas não é mais terror, é mais comédia. Enfim, eu achei muito legal e espero que vocês curtam. Olhem o filme e me digam aí nos comentários o que acharem. Se inscrevam no canal se gostarem de filmes. E agora eu vou começar a falar também de receitas, coisas assim, já que eu estudo nutrição, tem que botar em prática, né? Antes de sair da faculdade. E peço aí pra vocês que deem um like. Valeu, até a próxima!